Música Fala rapaziada e beleza? Beleza, vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui na mente com o Crazy Walls É um minigame que vocês estão gostando pra caramba aqui no canal Se vocês gostam de Crazy Walls e querem mais com a galera aí, com o Luiz, com o Caso, com o Pok Que são os três que eu mais tô jogando atualmente aí, né, no Skype e tudo mais Por favor, deixa aquele likezão maroto aí embaixo, é pra mim saber, beleza? Beleza, já acabou a Jéssica? Já deixou o like, Jéssica? Então eu vou entrar aqui no maçã, galera, e quando eu entrar eu volto, beleza? Então eu já volto, Jéssica Já acabou, Jéssica Mano, eu vou parar de falar isso Eu tô viciado em falar isso, galera Não sei porque que eu tô tão retardado, tá ligado? Mas ok Bom, vamos minerar aqui O importante é a gente pegar bastante ouro, né, velho? Porque ouro dá pra gente pegar as maçãs douradas e tudo mais, né? E é muito bom também, né? Vamos focar nos ouros e na redstone por enquanto Porque, mano, eu odeio vir com um parceiro Eu tô aqui no de dupla, galera, que você começa a fuiar, a fuar e tudo mais Eu não gosto muito de vir com dupla Tipo que eu não tô no Skype Mas agora é de manhã e eu não tenho ninguém online Por isso que eu tô sozão, né? Sozão em The Dark Já acabou, Jéssica? Mano, eu juro que eu vou parar de falar isso Eu juro, eu juro Calma Vamos pegar esses ouros aqui Beleza Tá, acho que eu vou pegar praticamente quase todos os ouros, né? Aqui tem uma parede Tá dando uma alagadinha Deixa eu vir por aí Aqui, beleza Agora é só pegar as redstones, né? Espero que esse cara não pegue todas as esmeraldas também, né, velho? Porque senão ferrou a batatinha Aqui, beleza Eu preciso de mais algumas esmeraldas, cara Pra... Pra comprar a minha espada, né, velho? Só que ele tá pegando todas Beleza Aqui tá bom, já Acho que eu não vou conseguir pegar o negócio Porque ele pegou, velho Acho que eu não vou conseguir comprar uma espada Porque ele pegou Mas tudo bem Eu comecei com uma Vou lá em encanto, né? Não... Isso não tem problema Ele já pegou aqui? Não Deixa eu vir aqui Deixa eu encantar com um sharpinizinho Beleza Já consegui Vamos abrir a lookblock Vamos ver Poção de XP Aqui Tá Eu tenho 16 ouros O que eu vou fazer? Eu vou comprar um peitoral Vou comprar um peitoral Vou comprar uma poção de agilidade E vou comprar o resto em maçãs douradas Beleza Tô bem já Tô bem Deixa eu encantar a minha armadura aqui Vamos colocar aqui Já acabou Jessica Protection 1 Beleza Protection 1 Blast Protection Que bosta E Protection 1 Beleza Beleza Já encantei tudo Agora vem aqui Dropa, dropa Dropa Pode deixar que depois é meio útil Beleza Dropa isso daqui Dropa isso daqui Beleza Tô preparado pro combate já galera Pode vir que mano Eu tô um monstro Já acabou Jessica Já acabou Jessica Já acabou Jessica Tem alguma coisa aqui? Não Beleza então Então vamos esperar começar né Bom galera Faltam 40 segundos Já tá acabando o tempo Jessica Então vamos lá né Eu tô tipo Full ar encantado aqui Com uma espadinha de sharpness E algumas poçõezinhas Que eu sempre gosto de comprar poção E esse cara tá aqui do meu lado Beleza Bom O que que eu vou fazer? Eu vou tacar A poção de speed Vou comer uma maçã E eu vou pra cima dele né Vamos ver o que consigo Ele tá tipo Mirando em mim com um morco Beleza Bom Eu vou aqui pro cantinho Vamos dar 5 segundos Eu já vou tacar a poção E comer E vamos lá né Vamos lá Vamos lá 5 Joguei Comer Comer Cocei o braço Vamos lá Vamos lá Ah isso idiota Isso idiota Toma dano mesmo Ó os caras vão se matar Os caras vão se matar Não Eu vou matar você 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 Vem Calma Calma Que os caras estão se matando ali Tinha que se matar Tinha que se matar Que 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 Calma Calma Regenera 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 Come a maçãzinha Come a maçãzinha Ixi Já vinha os dois pra cima de mim Cara É sério isso Que 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 Calma 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 Matei todo mundo Haha Matei todo mundo Oh my goodness Oh my goodness Parece que o jogo virou Não é mesmo Vamos aqui abrir duas de coisa Vamos ver se vem uma espada boa Hum Não Vou comprar mais uma então Pra vir uma espada boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Com fogo Pelo menos Beleza Vamos colocar aqui Coloca aqui Deixa eu comprar mais maçã dourada aqui Beleza Tem um Um cachorrinho comigo Beleza Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai cair a Poção A coisa Isso daqui já se partiu Vamos lá Vamos ver se vem uma coisa boa pra gente Eita Veio um monte de lobinho Será que eles são nossos? Acho que não Acho que não Acho que não Provavelmente não Tá Faltam oito segundos Vamos lá Comer aqui E vamos pra cima dos caras Temos que tomar cuidado agora Calma Tem um cara comprando aqui Tem um cara comprando aqui Aquele tio Aquele tio 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 Vai cachorrão Vai cachorrão Vai cachorrão Boa moleque Boa moleque Vamos vir aqui Vamos comprar outra de armor Eu quero mais falar de sharpness 3 Boa Sharpness 3 Boa 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 Vou deixar assim Aqui Beleza Comprar mais uma maçã Comer mais uma maçã Vamos pra cima Faltam eu e mais 3 Eu e mais 3 Nossa Achei que o cara tava aqui em cima Ali tem um cara Ali tem um cara Beleza Beleza E aí cara E aí cara E aí tio E aí tio E aí tio E aí E aí E aí E aí E aí Caraca Quase morri Quase morri Ixi Olha o outro Vindo atrás Olha o outro Vindo atrás Olha o outro Vindo atrás Calma Calma Vindo os dois Para cima de mim Calma 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 Muita calma Nessa hora Muita hora Nessa calma Aqui tem um, aqui tem um. Calma, calma, calma... Calma, 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 calma... Calma. Calma 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 Bate com uma Ah não, vou morrer Vou morrer Calma 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 Fode Fode Se eu morrer agora eu vou ficar puto Se eu morrer agora eu vou ficar puto Se eu morrer agora eu vou ficar puto Eu juro que eu vou ficar muito bravo Calma teu maçã Beleza Beleza moleque Beleza moleque Beleza 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 Não Não Ah mano Ah velho Ah mano Caraca Já acabou Jéssica Ah Jéssica Tô bem triste cara Tô bem triste Tô bem triste Bom galera Muito felizmente a gente perdeu Então espero que vocês tenham gostado Vamos ver quem vai ganhar pelo menos Ahn Nossa já era pro cara Já era Nossa O cara já Nossa senhora Então eu espero que vocês tenham gostado galera Se você não sabe deixa aquele like aqui embaixo que é muito importante pro vídeo e pro canal Já deixou o like Jéssica Então eu espero que vocês tenham gostado Beleza Então é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me segue lá que é nóis É isso aí galera Um beijo Um abraço E tchau